Pronto, bom dia gente, tudo bom? Bom, hoje é sábado, bom dia. 1h26 da tarde, cozinhei feijão, a gente acordou, era 8 horas da manhã, mas estava fazendo 2 graus, não tinha nada pra fazer, o que a gente fez? Continuou dormindo. Acordamos 10 horas, preparei um Benedict Egg pra gente, a gente deu uma organizada, tirou as coisas ali de ontem, do fundi que a gente comeu, e aí deitamos no sofá, fomos terminar a série lá, que no caso a gente não conseguiu terminar nem o sétimo episódio da série Periféricos, nossa, a gente ficou muito chato. Eu tinha indicado pra vocês que eu estava amando, ficou chato. A gente não conseguiu terminar o sétimo episódio, eu acho que o 8 é o último, não sei se vai ter 10, só sei que eu não vou assistir mais, porque me irritou. Então é isso, aí eu cozinhei feijão, que hoje teremos caldinho de feijão. Aqui está, ó. E aí o que eu vou fazer agora? Picar a calabresa, o bacon já tá picado, e depois eu vou e tiro uma parte ali do feijão que eu cozinhei, coloco na panela, tiro o bacon e a calabresa, claro, bato no mixer, boto de novo a bacon e a calabresa, enfim, bora lá, vou mostrar pra vocês. Aí eu tô toda apresentável agora, porque eu fui tomar banho pra lavar meu cabelo, mas aproveitei e passei uma makezinha. É isso. Eu tenho que abrir meus presentes, que o Vinicius trouxe da Itália. Eu sei o que é, pelo menos o que eu pedi, eu sei o que é, né? Que é o chocotone. Daqui a pouco eu abro com vocês, tá tudo aqui, ó. Só um spoiler, ó. Eu nem vi que sabor que era, nem nada. A gente vai abrir juntos, mostrar pra vocês onde o Vinicius tá. Desmaiado. Pronto, ó. Bake calabresa fritos, agora vou reservar aqui nesse potinho e vou tirar o feijão dali e colocar nessa panela. Tem que tirar aqui a folha do louro. Nossa, o feijão ficou lindo, olha. Ai, eu amei. Agora eu vou, peraí, deixa eu desligar o fogo. Vou bater com o mixer aqui. Pronto, aqui está o caldo. Deixa eu ver como tá de tempero. Porque eu só temperei com... Cozinhei o feijão com cebola, alho e um pouquinho de sal. No caso tá zero sal, porque eu torrei bem pouco, por conta da calabresa e bacon. A gente joga aqui. E agora é só acertar no sal. A salsinha também. E prontinho. Já tá pronto. A bela adormecida foi tomar banho. Aí aqui temos que agito pra colocar por cima. Eu achei esse torresmo que eu acho que eu mostrei pra vocês no outro vídeo e, gente, ele vem com a carninha, cara. O cheiro não é muito bom, não. Tem cheiro de gordura. A vara, ainda mais o negócio fechado dentro do saquinho. Mas ele é muito gostoso. O crocante e o negócio do meio é bem molinho. Aí ali fez uma torrada que quase torrou mesmo. E é isso. Aqui o Vinícius vai beber esse vino e eu vou beber o resto de ontem do meu vinho favorito. Aqui, ó. Nossa, esse vinho é perfeito. Ele é muito gostoso. Bora lá, gente. Onde é que eu tô lá? Ah, tá. Acho que tem que pegar a mão. Vem aí na cesta. Agora vem aqui, ó. Tô mesmo. Tira o quebrado. E aí, gente? Agora... Agora... Põe as forças. Agora dá pra bater o papo. Nossa. Essa não é a viagem que foi punk pra mim da bexiga, velho. Dá pra vocês. Foi duas semanas, mano. Só trabalha, né? O bichinho, gente. Você não tem noção. Eu ligava pra ele e parecia que ele tinha 40 anos já. Tirava às 8 até as 8 da noite. E os italianos não gostam de fazer hora extra. Mas tinha que acabar o negócio. Não tinha que fazer. Galera com cara feia. E vamos. E ele vai ter que voltar. Foi como aqui. Ainda não ficou pronto tudo. Daqui duas semanas. Daqui duas semanas não. Daqui uma semana, né? Sei se é semana que vem na outra. É bom isso daí? Não. Mas de tão ruim não é bom. Brinda. Cadê deu isso? Bati. Que é assim. Caldinha de mandioquinha. Caldinha de mandioquinha. Deus me freie. Caldo de feijão com torresmo. É o casamento perfeito. E eu tava louco. Porque italiano, eles têm a bruschetta. Não tem a bruschetta? Que é o pão com tomate. Mas é muito tradicional lá também. Tem restaurante que você vai te dar uma bruschetta. E tem restaurante que eles vão te dar uma... Exatamente isso aqui, ó. Ao invés de ser o tomate... É feijão? É feijão. Só que não feijão caldo. É feijão, feijão. Igual cozinha. Tem no mexicano, não tem? Cara, é muito bom. É muito bom. E aí veio eu lembrar do sabor do caldo da Bruna. Tem mais que colocar torresmo. O sabor fica bom. Prova que torresmo. Mano. É bom o feijãozinho, né? E ainda tem um bolo que a gente não comeu ontem. Que a gente comeu praticamente quase todo o fundi. Um grande problema do meu tolá também... É que isso aí ela firmou 8 horas. Tinha que achar um restaurante. E o restaurante lá sobra 8 horas da noite. E a galera não era muito participativa. Tipo, se vocês querem comer o quê? Ah, tanto faz. Mano. Ficava na mão do Vinícius escolher tudo. Vocês querem ir pro hotel primeiro ou querem ir jantar agora? Ah, você que veio. Mano, fico doente com isso aí. Opinião, galera. Ó. Não, não sei. Hoje eu não sei. Beleza. Vem dia que não. Mas duas semanas assim. É, duas semanas. Ficou assim, ó. Vamos naquele restaurante que a gente foi ontem pra gente descansar? Uhum. Ah, não. Você que veio. Ô, mano. Vamos, vamos lá. Bora. Né? Mas não era isso. O programa francês faz a refeição completa, mano. É. Entrada, prato principal, sobremesa. Uhum. E na Itália são dois pratos principais. Quatro. E aí o francês ainda no final ele joga um cafezinho, mano. Véio. Nós chegava no restaurante oito e meia. Era onze horas da noite, mano. É, o Vinícius me ligava todos os dias mais de onze horas da noite. Aí eu chegava, ligava pra Bruna e ia fazer meu relatório do dia. Porque a galera que foi comigo, o trabalho deles era só encontrar problema que eu não vi. Uhum. Mas o meu é resolver... O problema. E fazer o relatório do problema. Cara, aí onze horas, eu ficava até uma hora da manhã. Mano, foi, pô. Nossa, vamos deixar pra trás. Esperar. E esse sábado que a gente só tá comendo e dormindo. Já são quase sete horas da noite. A gente tava cochilando. Acordei agora há pouco. O Vinícius tá cochilando ainda. Mas, vou abrir meus presentes. Tá, roupa, mãe. Que lindo. Que chupotone entufado, cara. Chupotone. Olha. Cara, olha a casca. Não, eu já quero comer agora. Eu sou dessas. E tem um monte. Ai, que lindo. Esse aqui é de... Com creme de limão. Olha que lindo. Eu amei. Hum, que gracinha. Não, eu tô com dó de abrir isso aqui. Hum. Não quero abrir esse. Tá muito bonitinho. Pronto, eu desmontei tudo o negócio. O tamanho dos... Panetone, bugo, chupotone. Gigantesco. Essa caixa aqui, amor. É pra mim também? Ou é da Valeô? Valeô. Então, esse aqui não é pra mim, não. Acho que é peça. O que é isso? Salgadinho? Crocantíssimo. De milho. Vou abrir agora. Bem gostoso. Vou partir. Um pedaço dos dois. Pera aí. Não, tá bom. Não gostoso. Bom, eu já vou abrir os dois. Porque a vida é muito curta, entendeu? Porque vocês acham que eu tava fazendo dieta todo esse dia. Pra isso, ó. O que você comprou. Esse aqui é o queijo lá típico da Itália. No Brasil a gente come muito provolone, parmesão. Que é um muçarela. Mas na Itália eles têm a estrela. Que é o pecorino. Pecorino. Cara, e esse é da hora, hein? É bom. Vou pegar um pedacinho de treino. Não, ele trouxe um monstro aí. Que ele comprou o pecorino trufado. Ai, gente. Nossa. Não, eu acho que eu nunca vou gostar de trufa na minha vida. É um gosto de gás, assim, ó. É a mesma coisa de estar baforando o gás. Calma, é pra explicar. Não, é horrível. Deus me fria. Comi. Pra falar que o Kleber não sei. Comi pra saber. Eu comi. Vou pegar um pedacinho desse. Nossa, eu acho que tá mega recheadão isso aqui. Mostra aí a trufa. Esse. Cês tão vendo o queijo? O queijo, cês tão vendo que ele tem uns pontinhos mais escuros? Esses pontinhos mais escuros é trufa negra. Ele é assim. Trufa negra é como se fosse um champignon. Como é que eu vou falar? É como se fosse um cogumelo. E aí eles usam porco pra caçar. Sério? É. Eles passam uma trufa. Ah, posso usar eu pra caçar o cheiro que é de trufa? E aí o porco acha. Só que tem que ser mais rápido que o porco, né? Que o porco chega e quer comer. E aí... Eu. Cara, tem que assistir o vídeo que a gente foi no restaurante do Jacan. E cês vão entender. O Jacan toshou meio quilo disso aqui. É gosto de... 90% de... Caraca, olha como isso aqui é recheado, gente. Isso aqui é vida. Enfim, trufa tem gosto de gás com detergente. É esse o gosto de trufa. Cara, é bom. O queijo é bom, hein? Não, amor. E o macarrão. Não, amor. Não, não, não. Nossa, o macarrão é bom, mano. Olha o crema dessa aqui. Olha. Olha o crema. Tá escrito o crema ali. E a trufa? Vou pegar um pedaço também. Tinha mais um, ó. É esse tipo de presente que eu gosto, tá, gente? Comida. Tipo, ai, tô na dúvida. O que eu posso dar pra Bruna de presente? Pijama e comida. Agora eu peguei um pedaço desse daqui, que tá desmanchando. Parece um bolo, ó. Muito bom também. Tá muito joitinho. Tá muito gostoso. Bom, então é isso. Espero me ter gostado do vídeo. Não esqueça de ligar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.